Afinal de contas, homem recém-separado é cilada, Bino? Nesse vídeo de hoje eu vou dar sete motivos pelos quais você deve refletir se é uma cilada que você está entrando. Aguarda aí! Aguarda aí! Eu entendo. Claro que existem cases de sucesso, vamos colocar assim, mas esses sete itens que eu vou deixar aqui nessa nossa reflexão é pra você pensar no que você está se metendo no sentido de provavelmente é uma coisa que você vai ter que gerenciar caso você queira entrar, saber exatamente dos riscos que você está correndo pra que você não seja pega de surpresa quando alguma coisa aparecer. Ok? Bora lá! Item número 1. Instabilidade e algum nível de confusão emocional. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa sai de um relacionamento, ela sai machucada, né? Ela sai cheia de cenões, ela sai cheia de questões, por mais que tenha sido uma decisão consciente, tenha sido uma separação boa, harmoniosa em algum nível, ambas as partes foram amigas e felizes para sempre, até que acabou. Mas todo término, ele deixa algumas marcas. E quanto mais recente for esse término, maior a probabilidade daquilo se desenvolver de uma forma um pouco crítica. Os homens, de modo geral, e aí eu estou fazendo uma generalização, eles são pouco afeitos ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento e à busca de terapias, de modo geral, que ajudem eles a resolverem as coisas emocionalmente empacadas. Tem um documentário que eu fiz parte, que fala o silêncio dos homens. A gente fez uma pesquisa enorme e a gente chegou na conclusão de que a maior parte dos homens não se abre emocionalmente, não fala com as pessoas, não busca terapia, não busca formas de autodesenvolvimento. Então, saem com pendengas e isso pode se traduzir numa confusão emocional, numa instabilidade, que horas faz o cara parecer que está super apaixonado por você e horas faz o cara parecer que é um bebezinho de cinco meses fugindo de contato porque ele está com medo de lidar com certos fantasmas. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Não raramente esses homens vêm com algum nível de trauma. Eles vêm com pendências e vêm com questionamentos e dores e, sabe, com feridas abertas, com raivas, com medos, com tristezas que não foram bem elaboradas. Ele não parou para pensar de fato, ele não deu nome para aquilo. Existe um índice alto de analfabetismo emocional entre os homens. Eu falo muito isso no meu livro novo, Maturidade Emocional, que é uma coisa que os homens não desenvolvem isso. Então, não é uma opinião, isso acontece. Então, não consegue endereçar, não consegue falar sobre trauma. E como esse trauma aparece? Esse trauma aparece em forma de sumiços repentinos, avanços e recus. Ele diz que quer entrar num relacionamento, que ele quer sanar uma ferida. Você acredita naquilo, daqui a pouco o cara recua e quer dar umas gandaiadas. Será que você vai querer lidar com isso? Será que você vai querer lidar com esse nível de imprevisibilidade, de avanço e recuo nesse momento? Pode ser que não. Então, tem um trauma aí envolvido. Terceiro item é pendências e ressentimentos. Pendências vão acontecer desde o nível psicológico, quer dizer, um amor mal resolvido, uma rejeição, um abandono, um corte abrupto. Pode ter pendências de ordem financeira, logística, mudança de casa, às vezes voltou para a casa da mãe, às vezes está na casa de um amigo, não está com uma vida muito estabelecida e todas essas instabilidades e variáveis afetam na qualidade de entrega, de convivência da pessoa em questão. Às vezes tem uma pendência, que é uma pendência que exatamente não dá para você desfazer. Você tem filhos, tem um contexto, uma logística, a guarda compartilhada, tem coisas implicadas naquilo. Outra camada de complexidade, nada impossível, mas é uma camada de complexidade que você tem que ver se a pessoa está lidando bem com isso. Porque, de modo geral, cá entre nós, as mulheres lidam com um pouco mais de habilidade nesse sentido, mas os homens tendem a sobrepor camadas de dificuldade e acabam se embolando numa questão dessa natureza, porque não sabem administrar bem quando lidam com um impasse entre uma coisa e outra. E quando você está lidando com pendências ligadas a raiva e ressentimento, às vezes vem uma bola dividida ali que é difícil. A pessoa está meio amargurada em algum nível, mas ela quer sorrir para você porque está gostando de você. E não dá para dizer que não está gostando, está gostando, mas está gostando não é o suficiente para um relacionamento funcionar. Se a pessoa está ressentida, sua cabeça ruim, está atropelada, vai ter dificuldade na hora de se engajar. Então, não é tão simples assim. Então, vamos seguir para o próximo item. Mas, antes disso, se você está gostando desse tópico, aproveita e dá uma curtida, se inscreva no canal se já é o primeiro vídeo que você está vendo e está gostando, se já é o segundo ou terceiro vídeo que você está vendo, já quer dizer que você gosta desse conteúdo aqui. Se inscreve no canal, assina a notificação e vamos em frente. Quarto item, a pessoa tem hábitos amorosos já bem estabelecidos. Quer dizer o quê? Que já tem um ritmo de sentir certas coisas com aquela pessoa. Ela tem hábitos, brincadeiras, piadas internas, um jeito de transar, um jeito de amar, um jeito de conversar, um jeito de viver que se você não estiver atenta a entender que a pessoa tem uma certa linguagem, um vício de linguagem conjugal, vamos colocar assim, talvez essa pessoa esteja querendo imprimir esse mesmo ritmo em relação a você e esteja pouco aberta a desenvolver um jeito próprio entre vocês dois de fazer as coisas. Ou seja, ela está com hábitos de relacionamento porque às vezes ela não quer abrir mão, um certo jeito de fazer a coisa e ela quer te enfiar naquele caixote. E isso me parece ser uma coisa incômoda. Não sei se faz sentido pra você. Vai deixando aqui também nos comentários isso. E isso, o quinto item, gera inevitáveis comparações. E muitas vezes você vai se sentir na vantagem, não que isso seja dito, nossa, você transou melhor do que a minha ex. fica meio que implícito, mas às vezes em algumas desvantagens, tipo, não gosta exatamente disso que você está fazendo e tal, sei lá. A pessoa não diz, mas você percebe que tem algum boi na linha, que tem alguma coisa no ar, então tem ali o fantasma da ex, do outro relacionamento girando, e você às vezes não sabe com o que você está lidando. aquilo vem em forma de uma confusão que você sente que você não consegue passar aquela barreira porque alguma coisa ali está enroscada. Bom, ficar atento nisso. Tem uma coisa também que parece boa, mas no final das contas se revela ruim no longo prazo, são aquelas ilusões que você tem sobre algo novo. Meu Deus, agora vai estar tudo certo, que coisa linda, meu Deus, como te amo, meu Deus, como o nosso sexo é selvagem, aquela liberdade que não tinha antes, agora não tem, não sei o que lá, blá blá blá. Só que no final das contas, todo relacionamento, em alguma medida, vai ser um relacionamento. É que agora o frescor da novidade quase faz parecer que não é aquele relacionamento antigo que a pessoa saiu ou tomou o pé na bunda, mas ainda assim vai virar um relacionamento e vai ter coisas muito parecidas com qualquer relacionamento e que se a pessoa não estiver entendendo que aquilo é um problema, que pode acontecer parecido com o outro, ela vai ter uma ilusão de que vai tudo ser diferente e quando começar a aparecer coisas que lembram aquilo, pode ser que aquilo crie um bug no sistema da cabeça da pessoa e aquilo vire um problema. Então isso é uma coisa que você tem que estar atenta. E o último item, mas não o último, porque tem muitas coisas mais que eu quero que vocês deixem nos comentários, são as recaídas. É. É possível que surjam recaídas em relação a ex, por mais horrível que tenha sido, por mais diabólica que você supõe que seja ex, por mais horrível que a pessoa tenha dito que a ex é, às vezes recaídas acontecem, porque eu brinco que existe um tempo, mas é um tempo que eu inventei na minha cabeça, de uns seis meses a um ano, que por mais problemático tenha sido um relacionamento que acabou, o ex ainda tem algumas vantagens estratégicas, mesmo em relação a uma novidade, simplesmente por uma questão de hábito, essas pendências, todos os itens que eu falei anterior. E às vezes a gente pega gosto no inferno que a gente viveu. E às vezes a gente prefere um inferno já conhecido do que um paraíso desconhecido. Ó, isso é um paraíso. Mas é um paraíso desconhecido. Então, existe propensão a recaídas que podem não ser recaídas de voltar pra ex, mas podem ser recaídas de ficar abalado, confuso, sentindo que é ou não é. De repente, quando começa a guarda dos filhos, sente saudade da família, não necessariamente do relacionamento, ou seja, a pessoa pode ter recaídas a respeito de temáticas e itens que você nem sabe que podem estar passando na cabeça da pessoa. Por isso que você tem que estar com a sua autoestima muito bem resolvida, se você quiser entrar nesse tipo de jornada. Então, vai ser uma cilada se você não estiver bem. Então, vão ser duas pessoas bambeando, tropeçando, que vão cair de cara juntos. Agora, se você estiver com o seu bem-estar, com a sua autoestima em dia, isso provavelmente você vai ficar mais resiliente, mais capaz de identificar esses sete itens que eu falei e conseguir superar esse tipo de coisa. Eu falo muito dessa questão da autoestima num curso que eu tenho dentro da plataforma Fredflix, que é o fredflix.com.br, que você vai poder desenvolver e aperfeiçoar o seu senso de amor próprio de uma maneira muito interessante. São 20 aulas muito bem desenhadas, com exercícios práticos para você fazer e num valor muito, muito, muito acessível, muito camarada, dentro do fredflix.com.br. Isso vai te dar chances melhores de você ter firmeza, de sinalizar esses aspectos, de dizer para a pessoa olha, isso não está legal, vai procurar ajuda, eu não posso te ajudar nesse sentido, não, eu não vou ajudar a fazer a sua mudança da casa da sua ex-mulher para a sua casa nova. Essas coisas que podem acontecer num processo desse novo de relacionamento, quando a pessoa está saindo de um casamento meio atropelada, se você estiver firme, se você estiver com a autoestima em dia, você vai conseguir se posicionar. Então é isso que eu queria que você refletisse e agora eu queria que você deixasse nos comentários, depois de você curtir, se fez sentido para você se inscrever no canal, que outros itens, que outras coisas você já viveu, se é que viveu nessas ciladas, com um homem saindo de outros relacionamentos, e vamos comentar, vamos deixar temas, sugestão de temas para novos vídeos, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só me procurar nas redes sociais, no Instagram é fredmatos com dois t's, no Facebook também é sobre a vida, quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br ou quiser o curso de autoestima fredflix.com.br A gente se vê no próximo vídeo, se inscreva no canal, acione as notificações para a gente se ver no próximo vídeo. Beijo, abraço, tchau, tchau.